Muitas pessoas reclamando da superlotação na unidade por conta dos casos de covid, casos de gripe. O repórter Flávio Veras, ele esteve no local, ele preparou uma reportagem pra gente falando sobre a situação da UPA aqui em Três Lagoas. Vamos acompanhar. É comum ver hospitais lotados em Três Lagoas nesta época do ano. Segundo os especialistas, a baixa umidade do ar, característica no outono e inverno na região, aumenta a incidência das chamadas síndromes respiratórias agudas graves. Na unidade de pronto atendimento, a UPA de Três Lagoas, é possível constatar essa alta na demanda de pacientes. A estudante Vitória Barroso afirmou que estava à espera de atendimento há cinco horas. Porém, os funcionários na unidade não deram nenhuma previsão a ela. Eu cheguei, era meio dia e pouco, não lembro a hora exata. Eu fiquei esperando pra triagem, é a primeira vez que eu venho aqui, porque eu sou universitária, então mudei pra cá recentemente. Aí eu fui atendida, era umas três e pouco também, depois de muito tempo. A triagem foi super rápida, ela não me falou nada, só pediu pra eu aguardar que o médico vai chamar. Já a instrutora de autoescola, Jéssica Rossi, afirmou que é a segunda vez que vai até a UPA. Porém, devido à demora nos últimos dois dias, desistiu e foi embora. Então, ontem estava lotado, né? O pessoal que veio aqui, uns amigos meus, tudo falou que estava lotado. Eu pensei, vou amanhã que está mais vazio e agora chego aqui, ainda nessa situação. Gente, desde as dez horas sem ser atendido, tem gente desde o meio-dia, porque eles falam que não tem médico, ou senão vai trocar o plantão, ou lá dentro está lotado, não tem onde colocar. E eu estou com dor no corpo, dor, tipo assim, vontade de vomitar, diarreia, vômito, né? Então fica difícil, a gente vem pra ser atendido e como que a gente vai ficar aqui até meia-noite pra ser atendido? O homem falou que não tem previsão de atendimento. A cidade também vem registrando aumento considerável no caso de Covid-19, algo que parecia estar estagnado. Para se ter uma ideia, apenas no último final de semana, a cidade registrou 45 novos casos. A Secretaria Municipal de Saúde emitiu um alerta dizendo que a pandemia continua fazendo vítimas todos os dias no país. E ressaltou que metade das pessoas que se contaminam com ela podem ter sequelas. Expliquei, falei, ó, eu lá no sítio teve um rapaz que passando mal, aí me ligaram. Aí eu fui lá ver, ele falou, é uma gripe. E essa gripe, no outro dia ele veio e fez, o exame estava com Covid. E eu comecei a passar mal, cheguei aqui, avisei aqui na frente, avisei os médicos, eles avisaram o médico. E o médico, pouca importância deu. Ele nem a mão pôs, nem aparelho, não pediu o exame, não pediu nada, só aplicou um soro e tchau e bênção. Hoje eu ia voltando, começou a dar a mesma crise que deu ontem. Então aqui é o seguinte, ótimo médico, mas tem muitos médicos que vêm de fora, eles vêm aqui para faturar e não para examinar as pessoas. Aconteceu comigo ontem, né? Não que eu vou falar que a medicina, não, aqui é ótimo, né? Começa da medicina, o prefeito soube escolher o que pode e o que não pode, que é uma ótima pessoa também. Só que tem uso mal médico, que nem aconteceu comigo ontem. A prefeitura de Três Lagos informou ainda que para ter acesso a unidade de saúde como a UPA, é necessário o uso de máscaras. O uso delas também é obrigatório no transporte público.